Olá, eu me chamo Eduardo Barazan Morales e vou falar em português. Vou apresentar aqui para vocês essa importância de ter um sistema de DNS bem configurado, focado bem para provedores. Mas para eu falar sobre isso, eu preciso passar um conhecimento básico de como o DNS funciona. Então, só para a gente normalizar o conhecimento de todos, o sistema de DNS é um sistema que a gente acaba associando a um nome, a um endereço. Então, por exemplo, exemplo.com.br, você pergunta qual é o endereço IP que está associado a esse nome. E como que a gente pode entender esse funcionamento? Porque aquele desenho anterior, ele era muito básico. Então, se a gente colocar ali o sistema inteiro, como que a gente poderia entender? A gente tem algumas máquinas em especiais que a gente precisa compreender o seu funcionamento para entender como que a gente deve configurar bem elas. Então, a gente tem ali a máquina do DNS recursivo, tem ali as do DNS autoritativo e os DNS autoritativos raiz. Então, a gente tem ali o nosso computador que quer acessar ali um determinado site, como o exemplo.br e ele faz uma pergunta para o DNS recursivo que vai buscar essa informação para a gente. E aí ele vai atrás do começo lá no DNS autoritativo raiz, perguntando quem é o exemplo.br. E aí o DNS autoritativo fala assim, eu não sei, mas eu sei quem sabe essa informação. E aí ele retorna com uma referência do servidor DNS autoritativo do .br, para o DNS recursivo. E logo o DNS recursivo vai e pergunta para o DNS autoritativo .br, quem é o exemplo .br, e recebe a referência ali do DNS autoritativo que é dono daquela informação. E ele vai até, então, esse DNS autoritativo buscar o endereço IPv4, o endereço IPv6, que está associado àquele nome. Então, aí ele recebe o endereço IPv6, no nosso caso. Ele vai guardar ali em um cache, dentro ali do DNS recursivo, e vai responder para o nosso usuário. Entendendo isso, agora a gente precisa falar da importância desse DNS no quesito de atraso, de latência. Porque aí a gente tem que entender por que é importante a gente configurar bem o nosso DNS. A gente está falando agora do impacto que a gente tem, da gente ter uma distância grande, por exemplo, daquele DNS servidor recursivo. Muita gente utiliza aí DNS públicos, como o 888, o 111, que trabalham com essa técnica NCAST, para fazer essa busca. Só que se esse DNS público está longe da gente, a gente já começa a ter um impacto de latência. E é importante a gente lembrar que uma página, muitas vezes, você, quando vai tentar acessar ela, você busca muitas informações em outros servidores. Então, você pode ter várias pesquisas de DNS sendo feitas para você conseguir receber o conteúdo todo daquela página. Então, por exemplo, você tentou ali acessar o exemplo.com.br, você deu ali um GET, pegou ali através do HTTP, e depois você vai ver que naquele conteúdo vai vir o quê? Informações para você buscar ali página de JavaScript, página de métricas, página ali de CSS, que podem estar até, inclusive, em outros servidores, não necessariamente no servidor que você está buscando a informação. E isso é o quê? Para você baixar esse conteúdo, que era o exemplo.com.br, que era onde você queria acessar o site, o que aconteceu foi que você teve várias comunicações com servidores DNS para baixar o conteúdo como um completo. Então, vem dali com um exemplo. Se você está aqui no Panamá e você não está utilizando um DNS recursivo que está aqui na nossa região, por exemplo, está usando ali de outro país, no México, já tem um impacto da latência. Lembra que a pergunta tem que vir também uma resposta, por isso a gente multiplica por dois. E aí, depois, você vai atrás do quê? Do DNS autoritativo, o recursivo tem que buscar aquela informação. Então, tudo vai aumentando a latência. Então, ali, está nos Estados Unidos, então já ganhou mais um pouquinho de latência na sua comunicação. Depois disso, você vai buscar ali informação, porque é um site brasileiro, de um DNS autoritativo lá no Brasil. Novamente, ganhando ali um pouquinho mais de latência, porque a informação está longe de você. E logo, você está o quê? Aumentando o atraso da sua primeira conexão, que é quando você quer baixar o conteúdo. Você está simplesmente buscando o IP para depois baixar o conteúdo. Então, fica ali uma conexão lenta. Então, quanto mais longe você estiver dessas máquinas, maior o impacto na sua rede. E aí, a gente pensa ali em algumas soluções, que a gente começa a falar de como a gente diminuir essa latência. Uma das coisas que a gente recomenda é o quê? Instalar o seu próprio servidor DNS recursivo. Por quê? Porque quanto mais próximo você estiver dessa máquina, menor a latência. Então, aí, para os provedores, colocar ali um DNS recursivo, é bem interessante. Depois disso, você está próximo do quê? Daqueles servidores DNS autoritativo raiz. Então, você pode ali estar próximo de algum espelho deles. Você tem ali um site que você pode ver. Muitos estão espalhados aí pelo mundo. E alguns estão conectados aí dentro de Internet Exchanges. Então, você fazendo a conexão ao Internet Exchange, você pode já começar o quê? A diminuir aquela latência que a gente tinha para fazer a conexão do recursivo até o primeiro autoritativo, que é o nosso servidor ali raiz. Outra coisa também que vocês podem fazer, é a questão de instalar uma instância do servidor DNS raiz. Então, aí tem ali o processo lá na ICA, você pode solicitar para ter ali uma cópia do servidor DNS raiz dentro ali do seu provedor. E, por fim, se você quiser uma coisa mais simples do que ter um pedido aí de ter um servidor DNS raiz no seu provedor, na sua rede, você pode trabalhar com o Hyperlocal, que é ter uma cópia da zona raiz perto de você. Então, isso tudo a gente começa a diminuir latência. E aí a gente começa a ter aí uma resolução de nomes mais rápido, e o nosso usuário vai sentir que a internet está mais rápida. E também, quando você pensa em ter essas máquinas, você precisa tomar alguns cuidados. Por quê? Porque elas podem sofrer ataques e isso daí pode prejudicar a sua rede. Então, vou falar alguns ataques aqui, depois a gente vai falar de algumas soluções. Por isso que a importância de ter ele bem configurado. Porque você já entendeu que tem ganhos você ter essas máquinas próximas de você. E algumas você instalar dentro da sua rede. Mas você precisa configurar bem elas. Por quê? Porque senão você pode estar vulnerável aí a questão, por exemplo, de ataques. E um deles que a gente pode falar é a questão do spoofing de endereços. Então, se você está com o seu DNS recursivo aberto para o mundo, alguém de fora pode solicitar uma pergunta para o seu DNS recursivo, spoofando o endereço de origem. Ele, em vez de falar que o endereço dele, está vendo ali no pacotinho, é o 92021, que é o dele, ele fala que ele é o 203-0113-1. E ele manda a mensagenzinha lá para o seu DNS recursivo. O seu DNS vai receber aquela pergunta e vai responder para quem? Para quem estava na origem, que é o 203-0113-1. Então, ele manda pacotinho lá para quem está com a bolinha azul. E o pessoal utiliza essa questão do DNS porque pode ser feito que é uma amplificação no ataque. Você faz ali uma pergunta pequena e tem a questão da resposta grande. E quanto mais respostas grandes você enviar para uma determinada máquina, mais ela fica sobrecarregada e aí ela sofre como uma negação de serviço. Mas também tem a questão do atacante estar no meio do caminho da sua solicitação. Então, pegando ali um exemplo, que você está lá com o seu computador e você quer acessar o site exemplo.br e você vai perguntar para o seu DNS recursivo. Pode acontecer de alguém estar olhando a rede, ver aquele pacote e ele se passa pelo seu DNS recursivo mandando a resposta. Então, ele está meio que ali no meio do caminho e ele responde mais rápido que o seu recursivo porque o seu recursivo tem que buscar informação em vários autoritativos. Ele responde com o endereço IPv6 ali ou IPv4 falso. Indicando o quê? Um servidor que ele tem controle. E aí você pode acabar colocando a sua senha lá nessa página e acabar sofrendo ali um ataque posterior daquela senha ter sido vazada, de ele estar acabando utilizando aquilo para outras coisas, outras finalidades. E ele pode também estar um pouco à frente do seu recursivo. Que é o caso ali dele estar se passando pelo autoritativo. Então, você está procurando aqui o exemplo.br, o seu recursivo está indo buscar informação em vários lugares, todos os autoritativos, ele intercepta essa mensagem e ele responde antes do autoritativo correto. Você recebendo essa informação antes, o DNS recursivo acha que a resposta é certa e repassa para você. Mas logo, aquele endereço vai para um servidor malicioso. E aí vem a importância da gente configurar aquelas máquinas bem. Por quê? A gente viu que tem a questão do impacto do atraso, a gente está solucionando isso como colocando essas máquinas mais próximas ou dentro da nossa rede, mas a gente precisa configurar bem para a gente não estar vulnerável. E aí eu queria falar da iniciativa do Manners. O Manners tem ali uma questão do anti-spoofing, é para provedores, da gente ter aquela ideia de os nossos pacotes não saírem da nossa rede com endereço de origem incorretos. Mas aí a gente também quer colocar o quê? A questão do DNS recursivo. Se você está colocando ele na sua rede, use ele para atender somente os seus clientes. Porque se você deixar ele aberto para o mundo, você pode estar o quê? Sendo utilizado para fazer algum ataque. Então configure ele para atender somente os seus clientes. E isso vai deixar ele menos vulnerável. E na questão de você botar esses filtros como o RPF, as ACLs ali, que são ali proteções, vai evitar que os clientes seus não gerem tráfego com endereço de origem correta, que vai prejudicar outros. Então aí a gente fala do MANRS e fala da questão do DNS recursivo. O DNS recursivo não está no MANRS, mas é importante os provedores sempre terem essa ideia de trabalhar com o MANRS também. Porque lá tem outras coisas que também são importantes aí na questão de segurança. Mas, voltando aqui para a nossa historinha do DNS, outra coisa que é importante da gente trabalhar é o DNSSEC, que é uma extensão de segurança ao DNS, que vai dar ali uma questão de autenticidade, de integridade, através de assinaturas. Que vai evitar aquele caso ali de alguém estar no meio do caminho, dando a informação errada para a gente. Então a gente vai checar numa cadeia de assinaturas, se realmente quem está mandando aquela informação pode nos enviar aquela informação. E aí você vai receber pelo menos a informação certa na questão de autenticidade e integridade. Mas o DNSSEC, é importante a gente falar, ele não trabalha com a criptografia para fazer a confidencialidade. Ele não vai criptografar os seus dados. A gente trabalha aqui, mas na assinatura do dado, para a gente garantir de quem está vindo aquela informação para a gente. E aí, eu gosto de falar também de uma outra iniciativa, que é a iniciativa da ICANN, do Manners a gente falou da ISOC. Da iniciativa da ICANN, a gente tem aí, que é o Kindness, que é como a gente configura bem o nosso DNS para poder ali usufruir do melhor dele para a nossa rede. Então assim, são algumas boas práticas operacionais e de segurança na hora de configurar o nosso DNS. E aí a gente tem as categorias. Tem as categorias aí, se você está configurando um DNS autoritativo ou um recursivo. Aqui, como eu estou em uma apresentação curta de 15 minutos, eu vou focar ali naquele que é 12 ISPs. Mas se você entrar lá no site, você vai ver ali várias práticas que você deve implementar se você tiver um autoritativo. Então eu vou falar daquele lá dos recursivos voltados para a ISP. Eles são ali um conjuntinho de sete práticas, três delas voltadas para a segurança. E aí começa a falar o que é importante ter no nosso recursivo, o DNSSEC, que eu tinha comentado antes, para evitar aquele problema de alguém no meio do caminho se passando por outro. Por quê? Porque a gente vai ter a ideia de autentificação se realmente aquele lá pode enviar aquela informação para a gente. depois disso, ele fala do que? Das ACLs, de a gente só permitir que quem busca informação seja ali os nossos clientes. Que é aquilo que a gente comentado anteriormente, lá na parte do Maners. Tem a questão do Maners e as ACLs aqui dentro dos nossos DNS recursivos. Tem também uma questão de privacidade, que é colocar a questão da key name minimization, que eles mandam você colocar. E tem algumas coisas ali que são regrinhas para a gente aumentar a resiliência dentro aí do nosso DNS recursivo. E uma das coisas que eles batem é quando a gente ensina os provedores, a gente fala que a questão do DNS autoritativo e recursivo, eles devem ali existir, mas não na mesma máquina. Porque a gente separando essas informações vai ficar mais fácil de configurar. Então, deixa isso aí apartado. E também, a questão ali de ter mais de um DNS recursivo atendendo a sua rede. Porque se vem a falhar um, você está ali com o outro atendendo os seus clientes. E, por fim, monitorar os serviços. Porque se acontece algum problema, você está ali atento à questão de que você pode corrigir o seu DNS. E, por fim, ele deixa ali mais uma prática bônus. Que ele fala aí da questão da implementação do DNS over TLS ou DNS over HTTPS. Que ele é um bônus até porque ele coloca num shield que você deveria deixar ali para ser utilizado. Na questão de que a gente consegue ali colocar a criptografia para a gente garantir que a nossa mensagem está criptografada e garantir a confidencialidade da informação. Então, assim, duas coisas que eu quero deixar de mensagem. Assinem o manners e assinem o kindness. Era isso que eu tinha para apresentar. Obrigado. Obrigada, Eduardo. Perguntas? Alguém que queira fazer alguma pergunta? Não temos perguntas remotas. Peço um aplauso, então, para o nosso orador. Muito obrigada. 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 Obrigada.